Os estudantes da Universidade Federal do Paraná são contra o corte de benefícios e bolsas feito pelo governo federal e pedem avanços no auxílio aos alunos. Querem melhores condições nos campi da Universidade do Litoral e do interior do estado e exigem a volta das negociações com a reitoria. Se essas principais reivindicações não forem atendidas, afirmam que seguirão com atos de protesto e permanecerão ocupando o prédio da reitoria em Curitiba, fechado por eles há 11 dias. A nossa equipe jurídica nos orientou sobre essa notificação e a gente permanece forte na ocupação, promovendo várias atividades. O prazo estabelecido pela Universidade para que os estudantes desocupem o prédio da reitoria vence hoje às 6 da tarde. Se eles permanecerem no local, o reitor da UFR afirma que irá recorrer à Justiça para uma reintegração de posse. Nós devemos ir adiante em uma medida judicial de maior força e de maior impacto. Seria a reintegração de posse a saída forçada dos alunos? Esse parece ser um instrumento legal que a nossa procuradoria na Universidade Federal do Paraná está preparando nesse momento. Há exatamente um ano, houve confronto de alunos com a polícia quando eles trancaram as portas da reitoria para impedir a adesão da UFR e a administração da Ibser, a empresa brasileira de recursos hospitalares. A greve dos estudantes se soma à paralisação de professores da Federal, que já ultrapassa um mês. Parte dos cursos segue normalmente, mas naqueles em que as aulas foram suspensas, o reitor em exercício afirma que deverá ser feita a reposição dos conteúdos. Haverá um calendário de reposição estabelecido para cada curso, adequado à realidade, porque as atividades que não foram ministradas deverão ser repostas. Isso é um direito inalienável de cada estudante. Obrigado. Obrigado.